O mês de julho chega junto com a operação de férias dos bombeiros. O lançamento foi feito pelo governo do estado de Goiás e quer garantir a segurança de todos os turistas goianos e de outros estados. A operação denominada Turista Seguro usará tecnologia para ajudar a proteção e acessibilidade das pessoas. Vamos ter o nosso poder operacional em torno de 350 bombeiros, com mais de 50 viaturas, embarcações, motonáutica, lancha, canoas. Em pontos realmente vulneráveis para atender toda a população. Nesse ano nós estaremos com uma novidade o aplicativo da Operação Férias. Pode ser baixado tanto do Google Play como o app Store com o nome Férias CBMGO 193. O aplicativo vai ter várias dicas, dicas de segurança, dicas de primeiros socorros, dicas de preservação ambiental. Vai ter um guia do turista também à disposição dos usuários. Vai ter também o nosso poder operacional ali, o local onde os bombeiros vão estar distribuídos. Vai ter também ali o telefone à disposição, onde pode ser chamado o corpo de bombeiros. Muitas novidades neste ano, além dos drones que fazem parte da tecnologia usada pelos bombeiros. Olha só o que os pais vão ganhar. Essas pulseirinhas aqui para identificação dos filhos. Que é claro, o monitoramento sempre é importante. E olha, além disso, essas boias de braço, que serão distribuídas pelos bombeiros, aos pais, e as cadeiras anfíbias. Essas cadeiras chegam pela primeira vez aqui no estado de Goiás, na Operação de Julho. E ela vai dar oportunidade aos idosos, deficientes e cadeirantes para se locomoverem na praia. É um projeto por parte da Goiás Turismo e do governo do estado, de tornar o nosso estado um dos estados mais acessíveis para o turismo. E acessíveis para aquelas pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Isso é muito importante. Nem sempre elas encontram condições de poder. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho uma mãe que é portadora de necessidade especial. E volta e meia a gente precisa de fazer um esforço. Isso dificulta o acesso das pessoas ao turismo. E com essa ação, é mais uma oportunidade para que essas pessoas possam ter uma condição de vida melhor, no mínimo, igual as pessoas que têm as condições normais. E é claro, né, gente? Elas são muito importantes. Porque tudo começa delas, as crianças. E quando eu vejo, eu tenho que conversar, viu? Eles fazem todos partes do projeto educacional Bombeiro Mirim no primeiro batalhão. Estão todos aqui acompanhando o lançamento desse programa, onde vai todo mês de férias, para a proteção do turista goiano e para as pessoas também que vêm de fora. Olha só como eles estão bonitinhos aqui. Sentido? Ah! Me senti agora, gente. Olha, o silêncio dessa criançada, hein, gente? Olha o silêncio dela. Mas você sabe que eu não dou conta, né? Eu tenho que dar um bom dia. Dá um bom dia bonito para mim. Bom dia! Bom dia! Bom dia, porque é bem cedo aqui agora. Mas, olha só, a Fernanda tem oito aninhos, o Ananias e o Isaac. Você viu o jeito que eles foram bonitinhos? Fernanda, fala uma coisa para mim. O que você tem que usar quando você vai no Rio? O que você precisa usar? É o colete salva-vidas, né? Uma criança de menor abóia e também tem sempre a acompanhação dos pais. A principal dica seria utilizar o colete salva-vidas. O colete salva-vidas, de fato, ele pode salvar vidas. O colete é um equipamento de proteção individual, náutico, onde vai permitir a flutuabilidade da pessoa. O colete é um equipamento de proteção individual, náutico, onde vai permitir a flutuabilidade da pessoa. O colete é um equipamento de proteção individual, náutico, onde vai permitir a flutuabilidade da pessoa. O colete é um equipamento de proteção individual, náutico, onde vai permitir a flutuabilidade da pessoa.